Para não estragar também a partida, o que é certo é que o Luís Matos tem a possibilidade de pôr o jogo a duas posses de bola e para isso terá que marcar este segundo lance de partido que tem direito, o Algarve aqui já a sentir que a vitória não lhe vai fugir, mas temos jogo até ao fim, o Luís Matos a marcar o segundo e agora a equipa de Lisboa, o Algarve vai ser vencedor no escalão de 5-14 masculinos, Lisboa a perder a final, liderou eu diria que grande parte do jogo, na maioria do tempo de jogo, mas o que é certo é que a equipa de Algarve soube se manter unida, acreditou que era possível disputar e ganhar esta final e é seguramente o que vai acontecer, 45-40, grande final, tivemos a oportunidade e temos ainda a oportunidade de assistir e o Algarve vai conquistar pela primeira vez na seleção historial, o título de sub-14 masculinos e é isso que acontece, 46-40, grande alegria nas hostes do Algarve, é impossível conter tanta alegria, tanta felicidade, o Algarve é um justo vencedor, no escalão de sub-14 masculinos. Olá, bem-vindos ao Bom Sucesso, desta vez o Bom Sucesso vai tratar mesmo sobre a embarcação que dá o nome ao programa e que liga o Algarve ao Brasil, bem, não é só boa embarcação, mas é sobre um vizinho da embarcação, neste caso o Eduardo Cruz tem a grande vantagem de ser daquele, entre nós, todos os dias, querendo, pode ver a embarcação Bom Sucesso ali mesmo no cais do mercado municipal de Olhão, pois que ele é o presidente da empresa municipal deste mercado. O mercado de Olhão é, a meu ver, dos mercados mais característicos do Algarve, tem uma tradição fantástica, dos melhores produtos que a região tem para oferecer e há maneira de vender, talvez, mais característica que o Algarve tem para se mostrar e, por aí, cativar quem visita o mercado de Olhão. Pois o responsável por isso e por dar, manter esse ambiente em condições sempre as melhores, é precisamente o meu convidado. O Eduardo Cruz tem uma grande história enquanto cidadão e dirigente empresarial do Algarve, mas agora está enquanto cidadão, verdadeiramente a favor, digamos, das causas importantes da região, trabalha para o Bono nestas atividades e noutras mais à frente, já falemos, mas foi e é um grande empresário e dirigente do associativismo empresarial da região que dava voz ao Algarve na área privada. Eduardo Cruz, muito obrigado pela tua presença e agora sim vamos falar daquilo que fez com que te pedisse para que hoje apresentasses o mercado de Olhão, o teu mercado. O meu mercado é um excelente, é um vizinho que trabalha diariamente com o bom sucesso, quer pela utilização do pontão de quem vai e vem, ainda é muito utilizado para além da exposição, quer sobretudo para aquilo que consegue integrar na arquitetura e na atividade económica de Olhão. Ambos estão ligados à história de Olhão. O mercado de Olhão é de facto um ícone, é hoje um ícone local, nacional, regional, procurado, ainda hoje tivemos mais uma cadeia francesa de televisão, exatamente a tentar captar as imagens da alma, do espírito, do ser olhanense e daquela vivência toda que ali se faz, oferece, são dois edifícios, que têm uma inspiração notável em Gustave Eiffel, é um edifício que foi construído entre 1912 e 1916, beneficia da época da ferro e do vidro, portanto, é desde logo, no plano arquitetónico, uma peça de excelência, confinando com a Ria Formosa e beijando diariamente o bom sucesso. Partindo daqui, nós temos dois edifícios, um onde está instalada a verdura, tudo aquilo que são verdes, as carnes, as frutas, os legumes, que lhe dá um cromático, dá-lhe uma vivência e uns cheiros também mais diversificados, com coisas locais, porque o nosso lema continua a ser produtos sempre frescos. E depois tem aquilo que é mais emblemático, que tem mais pedigree com a atividade económica de Olhão, principal que é a pesca e o mar. E essa relação transformou aquele mercado ao longo da história deste concelho, que não é muito antigo, como sabem, em 1808, até aos nossos dias, e tem a ver com esse feito. Nós próprios estamos a investigar agora numa investigação para fazer uma placa também sobre o caíque do Algarve, onde eles iam e o que faziam para além da pesca, o transporte de mercadorias e também aquilo que foi tradição nossa, o contramano. Mas voltando aos mercados, que é a questão central, e os mercados que conseguem, têm um país fresco, portanto, que vem da nossa ria, que vem da nossa costa, e que vêm também dos nossos mercados, das nossas lotas, melhor dito. E isso com aquilo que é o carisma, e o cariz daquela gente, o timbre, aquele fã-lo-jar-olhanense, empresta-lhe, de facto, uma cultura cisgênese, dá-lhe uma patina, que quando foi requalificada já nos finais dos anos 90, de 96, 98, já em 2004 recebeu, foi enriquecido no interior, aqui o que é visível para o exterior, foi enriquecido com os painéis azulejos quer no edifício do peixe, quer no edifício da verdura, por azulejos do falecido escultor. Acontece. É, olha, nem está-te a ligar a dizer que gostou do peixe. Gostou do peixe. Entretanto, esse legado que o Pinheiro deixou para o Olhão, retrata as ambas atividades económicas do mar, portanto, e da terra, ou da serra, do campo. Mas aquele mercado tem essa característica de país fresco, de comunicação, e depois tem aos sábados, algo que lhe reforça toda esta identidade, que são os produtores locais irem vender a céu aberto os seus produtos da terra. O que lhe dá, então, uma natureza, uma vivência, uma diversidade cheia, os aromas, um cromático, uma linguagem, tantas, porque tem tantos visitantes já aos estrangeiros, que é fácil ouvir falar português, francês, italiano, olhanense, que também é uma mistura importante, o falejar olhanense. Recomendo, exatamente, ler o livrinho de agentes de Olhão, do António Pereira, o António Algarve, que retrata muitas destas histórias de agentes de Olhão. O mercado teve essa capacidade. Nós, no âmbito, tivemos, iniciámos a nossa missão neste mandato, há um decorrido de três anos, e a nossa preocupação, centramos sempre a nossa atividade do Conselho de Administração, em duas palavras sempre. Era manter e cuidar. E este é o nosso lema. Portanto, é manter a atividade, manter e cuidar da sua manutenção, coisa que estava um pouco atrasada e que nós recuperámos. Com uma equipa muito motivada, envolvida, e com o encontramento também do nosso acionista único, que é a autarquia. Esta mudança de linguagem, de sair, de ser algo que é camarário, algo que é do município, para a linguagem do acionista, dando aqui um olhar mais, e melhor informação, para as pessoas perceberem, que naquele mercado, cada banca de peixe não chega a pagar 40 euros, o que é que dá? Um euro por dia, com todos aqueles serviços de exposição, de limpeza e higiene. Nós temos um serviço de limpeza excepcional, onde são referência, porque eu também sou da área alimentar, as casas de banho, que fazem fila todos os turistas que vêm, e os guias recomendam, podem àquelas casas de banho, estão tranquilas, porque está lá uma senhora, estão várias, estão duas, uma em cada lado, a limpar aquilo é todo um momento. Portanto, essa é uma aposta, que é tornar digna aquele espaço, e saber acolher, criando condições para o melhor acolhimento dos olhanenses, que fazem a sua aquisição, dos visitantes, e dos turistas, naturalmente, que estão em quadraço, a pandemia trouxe-nos aqui vários desafios, como a todo o país, a todo o mundo. Nós tornámos ainda mesmo contra algumas marés e ventos, e porque temos a sensibilidade deste lado, portanto, alimentar essa consciência, juntámos a isso a preocupação e a informação que temos, de estarmos no perímetro de uma família que tem muita gente da medicina e que coloca a sensibilidade para os cuidados a ter. Não é a solução a isso, porque ninguém tem solução para isto. O que nós temos é a redução do risco. E nós temos controle, todos os nossos, temos um plano de contingência, que o executamos, temos o nosso pessoal, temos um espaço de isolamento, se for o caso disso, está lá, foi contratado um contendedor especial, com dois gabinetes, com todo o equipamento de orientação da própria Direção-Geral, em coordenação com os serviços da Proteção Civil do Olhão e os bombeiros municipais, que garante em todos os, e neste em particular, um espaço de isolamento. Temos toda a zona de limpeza, portanto, desinfetantes, obrigação sempre do uso de máscara e suspendemos a partir no período de três meses, fizemos a suspensão da entrada de pessoas de risco e começámos exatamente pelos visitantes mais velhos turísticos que tínhamos, em grupos, porque era um fator de elevado risco para os nossos e para eles, porque um, contaminado, significa o encerramento daquele espaço e do ponto de vista do impacto económico para aquelas famílias, para a cadeia de valor que é pesco, pescador e o comércio e a restauração, portanto, era de facto uma grande perda. E fizemos isso também no lado do terrado, portanto, que é ser aberto, nós temos lá dois operadores em cada extrema a controlar quem é obrigatório o uso de máscara, a higienização das mãos e ao sábado, porque é o dia eu ia cá mais a fluência, aquilo é um mundo que sobe 10 vezes, que resta 10 vezes, aquela atividade, controlamos de acordo com o regulamento, daquilo com a legislação em vigor e isto é verdade, cria transtorno, mas as pessoas reconhecem que ele pode ir ao mercado de olhão com segurança porque a qualidade do peixe é controlada pela sua fiscalização, nós temos hoje métodos, temos um painel diário que se houver alguma inconformidade eu estou desvendo sem a lista das eventuais inconformidades, tal e qual como de ter um sentido de gestão empresarial no cuidar, ser exigente, dar o mesmo trabalho que ser o banana. Eu tenho que reconhecer que foi mesmo por esse exemplo que eu te pedi para vir já ao Bom Sucesso porque é fantástico um monumento como é o mercado municipal de olhão com tantos e tantos anos manter-se e autarquia e quem usufrui e quem está na venda manter ao mesmo tempo a tradição com essa atualidade da segurança num contexto em que inspira quem visita. Nesse sentido é inspirador quem possa visitar o mercado municipal de olhão neste momento de dificuldade de alguma consternação nas comunidades mas verdadeiramente respira-se segurança respira-se higiene mas ao mesmo tempo beneficia-se da tradição num espaço único do Algarve em termos de equipamento e em termos de arquitetónicos como aliás bem mencionaste e nesse sentido os meus parabéns sinceramente enquanto Algarve e enquanto diferença por esse cuidado que é de vanguarda é interessante que todo o teu cuidado em traduzir o que é o mercado municipal de olhão quando nós vamos visitar o mercado aquilo que sempre nos entra é a tradição e é aquilo que o distingue dos demais da região com esse cuidado que mencionaste bem nas várias vertentes mas Eduardo mais ou menos quantas pessoas o mercado serve e se servem no mercado além das próprias famílias que vendem e que dependem das vendas mais ou menos qual é o impacto em termos sociais que tu consideras do mercado municipal para um concelho que tem menos de 60 mil pessoas a viver exatamente estamos próximos de nós chegamos qual é o impacto social do mercado em termos quantitativos em termos económicos tem colocando na cadeia na atividade da pesca e nós também somos veículo naquela cadeia de valor da pesca artesanal local desencadadamente dos nossos vizinhos da frente da ilha da Colastro que bem conheces aquela zona somos grandes espaços de distribuição de pescado aí capturado portanto o que lhe dá a vivacidade da frescura dá-lhe a autenticidade e a genialidade desse pescado mas estão ali envolvidas cerca de 3 mil pessoas com a restauração porque nós temos o mercado do peixe é o mercado do peixe no país tanto quanto sei que tem o maior número de bancas são 80 bancas isso são 60 na zona habitante da verdura tem produtos regionais como eu disse os talhos portanto tem essas atividades para dentro depois há uma atividade exterior que tem a ver mais com o lazer e a parte lúdica da vida o desfrutar do estar naquele espaço de olhar para a nossa ria formosa de observar o nosso bom sucesso que fez essa ligação portanto esta atividade de e-commerce ela é muito relevante porque é hoje uma centralidade os mercados já não são um centro avançador por si só porque o acesso aos mercados autorou-se com a vida o estilo de vida hoje das pessoas o crescimento da participação da mulher nas atividades económicas no trabalho portanto autorou completamente hoje já não há quem vá a não ser reformados velhos ou velhotos como eu nesse caminho que vão à praça durante a semana o sábado é o dia ideal para toda a gente juntar durante a semana vão aqueles que têm a disponibilidade do tempo o mundo hoje é diferente a grande dificuldade que todos nós sentimos no país eu ando aí também tenho levado os nossos operadores a ver outros mercados no país porque o vento de mar que faz bem abrir o horizonte ver ter uma visão periférica portanto não se focar em só nós nós andamos com alguns projetos um deles que eu quero agora aqui também que é erradicar o plástico daqueles mercados nós já fizemos o primeiro teste este ano lançámos uma campanha com 50 mil sacos que podem ir até à congelação em casa no serviço doméstico e vamos interrompê-lo por via desta pandemia e vamos retomá-lo no próximo ano porque é esse um dos grandes objetivos que é limpar digamos assim entre comas portanto com certeza os plásticos do serviço naquelas áreas portanto o que cria uma evidente consciência e um esforço que está a ser feito para que os nossos operadores também estão a colaborar eles têm sido parceiros ativos portanto muito ruim não é uma classe fácil mas a proximidade é por isso que é importante estar próximo das coisas das pessoas parabéns e coragem mas tu mencionaste essa mundo e vivência na área empresarial e o contexto económico em que o mercado se desenvolve eu conheci-te há 30 anos eras e durante muitos anos foste o líder empresarial do Algarve como presidente do núcleo empresarial da região do Algarve aliás o NER ainda hoje existe com extensão na altura também da Associação Industrial Portuguesa e neste contexto como é que estás a ver a economia do Algarve tu sempre foste sempre foste talvez o empresário mais esclarecido de entre todos aqueles que eu conheci no mundo associativo enquanto representante não só da economia mais forte da região ligada ao turismo mas verdadeiramente numa perspectiva transversal ligada à educação à formação à projeção da região não apenas como uma questão de marca turística como é que neste momento estás a viver a região do Algarve em termos económicos a partir aí da tua banca do mercado municipal do Olhão onde estás a falar connosco neste momento não mas provavelmente durante o dia Olhando através do meu periscópio e voltando atrás fazendo aqui um zoom retrospectivo o estrangulamento da região do Algarve e da sociedade e da comunidade económica do Algarve são muito semelhantes mantêm-se aquelas que são chaves que foram importantes que nós combatemos que era o desenvolvimento harmonioso a criação de um conjunto de infraestruturas que permitissem a diversificação a não concentração numa atividade económica no caso era o turismo que tem a capacidade de atrair de mobilizar território atrair capitais e pessoas portanto descertificando aquilo que é a nossa zona intermédia o Barucal e a Serra a economia teve mudanças hoje em parte em duas áreas derivadas portanto do aparecimento ou da introdução da nossa Universidade do Algarve portanto nas áreas das tecnologias na digitalização nós estamos numa via dessas em comunicação em que um amigo nosso é um ativo empresário já global já global o Paulo Bernardo tem esse privilégio é onde a Universidade do Algarve teve aí alguma tem aí alguma projeção como na zona nas áreas da da biologia marinha o exemplo da causa da defesa do nosso cavalo marinho que é um é um elemento representativo do que é esta zona lagunar da Rua Formosa mas naquele tempo nós a grande luta também era por essas infraestruturas era pela fiscalidade eu lembro-me que o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais pretendia começar as reavaliações para o Algarve e eu em debate direto público pela rádio aberta convidou-lhe a começar por Estoril e tive naquela altura a ousadia de lhe chamar uma coisa que mais tarde veio a provar que era outra coisa Tarado Fiscal ele depois foi esse secretário de Estado foi detentor de um banco que foi famoso que eu deixo de citar mais ocorrência quem estás a falar já o estou a ouvir já lá chegaste mas a economia do Algarve perdeu duas coisas perdeu porta-vozes o Algarve perdeu porta-vozes nós tivemos o Filipe Madeira em dado momento foi um porta-estandarte importante na região e o Filipe Madeira e depois todas as outras tentativas foram sempre quase que atropeladas por nós algarveus eu gosto de configurar isto já de vista há 30 e tal anos o Algarve é como Portugal deitar Faro Lisboa Portimão Porto e Olhão será Almada eu não quero ser agora Olhão está na onda onda alta está na crista da onda surfa aí como ninguém e está com uma visão de futuro isto é que é importante também olhar respondendo a que são as necessidades e as ambições também dos seus cidadãos e de nós mais conscientes e que intervimos nestas coisas mas a economia padece do mesmo mas falta-lhe aqui é massa crítica e é a minha grande é o meu desgosto o meu desalento sobre a universidade do Algarve é não ter tido a capacidade de transformar o Algarve numa montanha de novos empresários do empreendedorismo verdadeiro porque era o ensino técnico que alimentava muito disto uma coisa é a investigação o ensino técnico é que ajuda muito a criar empresários é quem mece quem mete a mão na massa eu tive o privilégio de trabalhar também sempre num grupo num grupo económico grande nacional e numa multinacional também toda a gente conhece a Somol e agora o grupo do Somol que se fosse também isso que me deu podes mencionar à vontade das marcas agora o que eu cultivar nós não tivemos ninguém que tivesse essa visão horizontal do Algarve nós somos muito divididos e isso fernos porque se nós olharmos só deixarmos cair na avaliação com base naquilo que é a demografia representamos não chegar a 4% dos habitantes e se formos eleitores ainda menos e se não nos quedarmos naquilo que é o peso da nossa cota fiscal nacional para ter o reinvestimento na região veja-se uma daquilo que nós eu não conheço eu não conheço o mundo todo mas não conheço nenhum aeroporto com estas características nem em África eu já conheço alguns países de África têm um aeroporto internacional sem a saída para o território para o interior do território que não têm uma autostrada é a única que eu conheço depois pode haver estar abatida como é que se encontra duas vezes em África mas o primeiro que trouxe é uma autostrada porque é a primeira e a última vez quando o contactamos é a vista a observação a perceção a avaliação e este é um problema que nós não valorizamos não lutamos por essas coisas e depois somos invibolistas o incentivismo empresarial também sofre do mesmo atomizamos muitas associações cada um tem o seu ego e preenche e ocupa e diz e não sei quantos e depois aquilo que é o foco central que é o desenvolvimento económico e social de uma região que deveria ter uma visão integrada acaba por não ter mesmo as CCTRs que é um dos instrumentos que desceram o braço da administração central e regional para congregar essa visão os serviços prestam a exudir os seus fundos de alta sustentação portanto ela tem pouca proactividade para uma empresarial também e se isto não se ligar a gente dá um exemplo a Universidade do Mínio que eu também conheço a Universidade da Aveira que felizmente também conheço a Universidade da Aveira Interior que também conheço porque o Instituto Virgem permitiu mandar para essas universidades todas e ver com meus olhos ouvir sentir o pulsar destas coisas e os nossos índios espanhóis também também que andámos por aí ambos andámos por aí nessas três fronteiriças verificamos é que nós não nos juntamos encontramos quando nos fundaráis nunca nos encontramos agora agora não é a altura de falar de fundaráis de todo e é com isso que eu ia deixar aqui uma inspiração da outra parte do Eduardo Cruz e com isto termino que é uma parte pouco conhecida mas que muitos do meio associativo agora conhecem não do empresarial mas do desportivo o Eduardo Cruz é o responsável da associação de basquetebol é assim ainda tens tempo para para essa parte enquanto cidadão e enquanto avô e avô dois netos com dois anos e o outro com dois meses e meio não é fácil não é fácil confesso tenho que reconhecer eu tinha planeado como reformei retirar-me de uma determinada forma trabalhar sobre investigação e publicar algumas coisas que tinha deixado para trás tem duas a meio tem as duas a meio uma sobre a história da vinha do vinho que está quase completa mas eu não consegui que recuo 7.500 anos para saber onde é que apareceu o meu manifesto para mim vir mas o desporto sempre teve comigo eu fui praticante federado de basquetebol e de futebol também no Olhanço e cheguei também no ginásio ainda em sénia quando vim do meu serviço militar na cidade de Angola fui treinador fui árbitro portanto fiz o percurso fui dirigente já tinha sido presidente da associação fui presidente já dos árbitros no passado fui presidente da Assembleia Geral muitos anos fui o principal em empresa enquanto eu administrador foi o principal patrocinador do basquete para o longar não há nada que não haja basquete que não tivesse a sumó e essa simbiose essa relação foi importante para as duas quer para a marca quer para a atividade do basquete o basquetebol tem tradição em três pontos há três polos que têm longa tradição Olhão Faro Albufeira e também Portimão mas tem tido alguma descontinuidade descontinuidade e que felizmente tem sido corrigida e está e tem vindo a crescer o basquetebol é uma paixão é uma causa ou que junta outras causas mas tenho um elenco tenho a felicidade de ter escolhido equipas e estou no segundo mandato estamos no segundo mandato que todos trabalham porque a minha vida sempre foi de criar equipas trabalhar em equipa e isso tem sido também o meu privilégio de aprender com eles e por isso o teu bom sucesso que o Algarve muito tem beneficiado há tantos anos e em tantos domínios diferentes que tem e vais terminar com uma taça e com isso deixo-te um grande abraço mostra a taça eu mostro a taça esta taça é não é é de uma seleção regional de formação que não se conquista com dinheiro conquista-se com o trabalho o trabalho dos clubes nós temos e isso é que é importante para nós apostar na formação dos jovens na preparação deles para a vida sabemos que vai ser uma vida competitiva mas tem que aprender a ganhar a perder quando se cai levanta-se e esta é a minha saudação para eles todos e para elas e temos uma campeã de amante de seleções sub-12 nacional pela primeira vez na história do Vasco do Algarve eu estar a presidir é meramente circunstancial portanto tive a sorte de passar por aqui nesta altura portanto o Vasco é de continuar a ser para mim e para os meus o meu neto já tem um sexto em casa desde que nasceu e treina com o avô todos os dias muito obrigado Paulo pela oportunidade obrigado um grande abraço um abraço obrigado